Fala galera do canal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí. Galera, eu tô finalizando aqui alguns detalhes aqui dessa peça aqui e é um sisteminha que eu uso, né, pra tá me ajudando, até porque pra achar o centro dessa peça aqui é um pouco meio complicado. Então eu uso esse PVC aqui, ó, e eu corto a parte de cima pra mim poder centralizar o furo, pessoal. O furo que eu tô falando é o furo que pega de baixo dessa outra peça aqui, ó, do feixe de mola, sabe? Pra receber esse conjunto aqui com a gangorra, né? Eu já deixo montado aqui, mais ou menos no perfil, pra mim poder procurar o centro da peça. Depois que eu consigo achar o centro da peça, pessoal, aí eu venho com a broca fina, que é essa aqui, ó, de 2 milímetros, só pra iniciar o furo. Aí depois eu passo a de 5 milímetros, certinho. Aí vocês vão acompanhando aí que eu vou tá furando aqui pra vocês verem, viu, pessoal? É um pouco meio complicado, mas depois que acho o centro da peça, eu faço esse furo aqui, ó, só no cano PVC, pra ficar melhor de furar e que a broca não venha sair, né, escorregar na hora que estiver furando, certinho. Mas é bem simples, né, pessoal? Um detalhe que eu faço aqui pra não ficar com jogo e não ficar garrando, né? Muitas das vezes furar e a unha ficar pegando nas laterais aqui. Eu vou colocando a lima assim, pessoal, no centro da peça, pra mim procurar o furo, né, que aí fica melhor de sinalizar, né, e fazer a demarcação, né? Eu vou fazendo dessa forma aqui, ó. A janela tá feita, aí eu coloco aqui e coloco assim, ó, pra fechar aqui o furo, né, pra sinalizar, na verdade. Agora com a broca fina, vou furar. Que até com a mão pode segurar, pessoal, porque não tem o perigo dela escorregar, por causa que o cano PVC vai tá segurando a broca. Olha aí, pessoal. Afinalizou aqui já. Que agora eu só venho tirando a medida aqui, ó. Que vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui, ó. A peça. Olha aí, ó. Pronto. Fechou, né, pessoal? Que agora eu posso tirar o cano PVC, vou passar a broca de 5mm e furar aqui o furo da gangorra pra fechar com essa outra peça aqui, ó. Certinho. Essa peça já tá até marcada. Dá pra vocês verem aqui, ó. Eu marco ela, pessoal, com essa ponta da lima. Eu faço essa ponta aqui pra me marcar antes de furar pra poder não escorregar, né? Se não a broca escorrega e pega muito na beirada aí, aí não fica um serviço muito bom. Olha, ó. Pecinha. Tira aí, pessoal. Aí é o furo. Centralizado. Aqui. Certinho. Olha só. Fazer a demarcação da peça aqui, né? Pra depois soldar ela depois que tiver fixado a gangorra com essa outra peça aqui, ó. Tá mais ou menos nesse sentido aqui, ó. E aí, ó. Olha aí galera, vai ficar mais ou menos assim Já furei aqui com a broca de 2 milímetros A base da gangorra Uma chapa de quase 3 milímetros Aqui foi feito no vergalhão O vergalhão aqui eu macei Pra ele ficar achatado e pra poder furar Agora é aqui pessoal Essa broca aqui Com essa broca aqui galera Ela tá quebrada mas dá pra furar aqui Essa aqui Ela tá quebrada mas dá pra furar aqui Vai dar uma broca de 5 milímetros Mas eu vou passar essa de 4 aqui mesmo Vai dar pra abrir bem o furo aqui pessoal Nessa base aqui Certinho Senão essa aqui também dá Ela é muito grossa não Essa aqui é de 5 milímetros 5 e meio é 6 Alguma coisa assim Olha aqui pessoal Eu passei a de 4 milímetros Só porque o furo ficou pequeno Ficou apertado Olha aí A unha não vai entrar direito Ela tem que entrar e sair folgada Do jeito que ela tá entrando aqui Ela vai agarrar Ela agarra E aí eu vou ter que passar uma De 5 milímetros Essa aqui é a mais grossa Vai abrir mais um pouquinho Aí fica bom O furo ficou bem Bem espaçoso Olha aí Entra Entra e sai com facilidade A unha não engancha Depois tem acabamento Vem dando acabamento Pra ela ficar mais Mais tranquila Olha aí Então vai ficar Esse modelo aqui Aqui como é uma chapa grossa Só basta colocar um pingo de solda aqui Desse lado E um pingo de solda Desse outro lado aqui pessoal Que já é o suficiente Aí depois vem aqui com a mola Vem uma molinha aqui Na parte de trás Uma mola assim Desse perfil Mais fino Vai pegar bem aqui atrás pessoal Mas tá aí Eu vou Vou tá colocando esse Esse prego aqui Eu vou cortar ele Cortar ele aqui Pra poder amassar né Pra fechar logo a gangorra Aí depois que tiver finalizado pessoal Essa ponta aqui Sobra aqui ó Aí eu passo a lixadeira Cortando ela aqui ó Bem no pézinho Pra diminuir Eu deixo ela fechada Por enquanto Até soldar E depois eu descarto ela Está aí Cachorro de bola É Que agora só falta soldar Coloquei essa abraçadeira aqui Só pra vocês verem aí Mais ou menos Como é que vai ficar o perfil né Esse aqui será o perfil dele Aí depois que vir Um processo de solda aqui No pé Né Da gangorra Aí vem o acabamento Dando acabamento Pra finalizar né pessoal Porque aí tem que ajustar Tanto Tanto essa peça aqui Com a gangorra E o furo Né Mas isso é só depois que vem um processinho de solda Que aí dá os acabamentos Daquele toque De mágica né Na peça Finaliza tudo certinho E pronto Mas aí vai ficar pro próximo vídeo Viu pessoal É o processinho de solda É um pouco demorado Complicado Tem que soldar de um lado Soltar do outro Colocar a peça no esquadro Pra não sair nada Errado Entendeu Aí no próximo vídeo A gente finaliza Eu coloquei essa abraçadeira aqui Pessoal Só pra Pra fixar a peça Pra mostrar pra vocês Mas na hora da solda Eu coloco uma abraçadeira de ferro Coloco uma abraçadeira de ferro aqui Coloco a peça na posição E meto um eletrodo aí Certinho Então tá aí pessoal Então até o próximo vídeo A gente volta aí Pra finalizar esse feixe aqui Certinho